Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Na semana em que se comemora o dia da independência do Brasil, você acompanha aqui na NBR uma série de reportagens especiais sobre o tema. E se você acha que quem mora no exterior não comemora a data, assista então a esta matéria da nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Hort, que mostra como o 7 de setembro pode ser bem mais do que uma data cívica. Em uma cidade dos Estados Unidos, esse é um dia para encontrar outros brasileiros, relembrar a terra natal e vivenciar as nossas tradições. Viva a sua independência! 7 de setembro. Coxinha, churrasco, para quem mora no Brasil, comidas normais de todo dia. Mas, para quem mora fora do país, são pratos que não apenas matam fome, mas também a saudade de casa. Que o digam estes brasileiros que moram nos Estados Unidos e se reúnem todos os anos para comemorar o 7 de setembro com a música e as cores do nosso país. Os Estados Unidos têm a maior comunidade de brasileiros fora do país. São 1 milhão e 400 mil pessoas. E mesmo estando fora, eles não esquecem a cultura do Brasil. Aqui no estado de Maryland, eles se reúnem há mais de 20 anos para comemorar a data da independência. O responsável pela festa é o pastor Davi. Desde que se mudou para os Estados Unidos no início dos anos 80, percebeu que os brasileiros, principalmente os recém-chegados, sentiam muita falta dos familiares. A festa na igreja foi uma maneira de tentar aproximar a comunidade. A gente vê que a comunidade brasileira, principalmente aqueles que estão recém-chegados, eles têm muita falta dos familiares e de algo que está relacionado com o Brasil. Porque a maioria dessas pessoas fazem aqui aquilo que nunca pensaram em fazer antes. Então ficam meio isolados. E aí nós decidimos tirar um dia, pelo menos por ano, nesse período aí da comemoração do Dia da Pátria, né? E trazer esse povo junto e ter uma festa com eles. Arnaldo mudou para os Estados Unidos para estudar inglês há pouco mais de um ano. Agora, uma das maiores preocupações dele é fazer com que os filhos não esqueçam o português. A festa do 7 de setembro da comunidade é uma das maneiras que ele encontrou. A influência que eles têm aqui do país é muito maior. Na escola, com os amigos, em todos os lugares. Em função disso, a gente busca oportunidades para a gente trabalhar de uma forma mais intensa. Então a gente busca também o 7 de setembro que, aqui nessa região onde nós estamos, é privilegiada porque já tem uma tradição muito antiga de se reunir os brasileiros para poder estarem juntos e participarem de um evento especial. Mas o 7 de setembro não precisa ser lembrado só pelos brasileiros. A data também é uma oportunidade para fazer os Estados Unidos conhecerem um pouco melhor a cultura do nosso país. O alvo principal são os americanos, são os cidadãos americanos que se interessam e gostam pelo Brasil. E nesta comemoração nós vamos ter eventos culturais, como uma exposição. Temos seminários, gastronomia brasileira. Vamos ter a presença de baianas no 7 de setembro fazendo acarajé. Dos Estados Unidos para o Brasil, São Paulo, onde foi criado um memorial para incluir. Quem está na capital paulista pode aproveitar para conhecer parte do acervo do Museu do Ipiranga de uma maneira diferente. Como, por exemplo, sentir uma pintura com os dedos. O repórter José Luiz Filho conta para a gente. Viva a sua independência! 7 de setembro. Do lado de fora, a arquitetura de Oscar Niemeyer compõe a paisagem urbana da capital paulista. Obras para serem vistas e apreciadas por quem passa, como sempre defendeu o arquiteto modernista. Mas no interior de um dos prédios, uma exposição apresenta aos visitantes uma pequena parte do acervo e detalhes do Museu do Ipiranga, que celebra a independência do Brasil. A exposição Museu do Ipiranga para Todos, em cartaz no Memorial da Inclusão, traz no nome o objetivo da mostra. Levar peças do acervo do museu dedicado à independência a todas as pessoas, mas principalmente aquelas com alguma deficiência, como o professor de matemática Neivaldo Zovico, que é surdo. Com a ajuda de um amigo que traduziu as perguntas para a língua brasileira de sinais, o professor falou da importância de uma exposição inclusiva. Um incentivo maior para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham acesso à cultura, à história, para que eles conheçam o Brasil profundamente. Como o Museu do Ipiranga está fechado para a restauração, a proposta é celebrar o mês da independência, dando às pessoas, principalmente aquelas com deficiência, a oportunidade de conhecer uma pequena parte das peças, de uma forma diferente de uma visita convencional. Quanto mais formas de você dar suporte, dar acesso a um determinado bem cultural, mais inclusivo é para pessoas com e sem deficiência. São réplicas em tamanho reduzido de estátuas, pinturas e uma maquete do prédio do Museu do Ipiranga, além de utensílios usados pelas famílias da época. Nesta exposição, todas as peças e imagens têm descrição. As legendas estão em português e em braile, dá para sentir com a ponta do dedo os pontinhos. E diferentemente de outros museus, outras exposições, aqui o visitante pode fazer isso aqui, tocar uma peça. E especialmente para quem não enxerga, é possível sentir uma pintura. É isso mesmo, e eu vou mostrar como. Esta aqui é uma representação do quadro O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, de 1888. Quem enxerga consegue ver as cores, os detalhes da pintura. E quem não enxerga, quem é cego, também consegue fazer isso, mas com a mão, tocando essa representação em alto relevo do quadro. Dá para sentir aqui o cavaleiro da guarda imperial e também o Dom Pedro montado no cavalo. O educador físico Vitor Nieri, que acompanhava um grupo de pacientes de um centro de apoio psicossocial, aprovou a proposta. Você consegue interagir com tudo. Você põe a mão, você tenta privar a visão para tentar sentir o que as pessoas que não enxergam conseguem ver com as mãos, que é muito difícil, mas é legal. Dona Maria Madalena também gostou de ver e tocar as peças. Eu gostei, quero vir de novo. E a NBR vai transmitir ao vivo o desfile de 7 de setembro em Brasília, a partir das 8h30 da manhã. Você pode acompanhar e enviar perguntas para os nossos entrevistados pelo WhatsApp da TV no número 996457037, código diário 61. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR vai transmitir ao vivo o nosso carácio. A NBR vai transmitir ao vivo e ativar a visão para 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 a visão.